11 minutos restando para as 11, temperatura em 12 graus e 9 décimos, o troca de ideias que agora recebe biólogo gestor da Universidade Anhanguera Polo de Estrela, Paulo Falavena. A inauguração acontece agora no dia 11 de julho, o segundo polo da Universidade aqui na nossa região. Tudo bem, Paulinho? Que bom recebê-lo aqui na Rádio Independente. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Já faço extensão. Muito prazer em conhecer aqui a Rita, o Ricardo também. Ao meu grande amigo Nicolas, que já faz um tempo que a gente mantém um contato. E trago aqui uma mensagem importante, né? A questão de se ter mais uma opção para se poder ter uma questão de estudo dentro da região, né? Então, a Anhanguera, para poder trazer um breve histórico para vocês, já é uma instituição que tem mais de 50 anos no mercado, tem seu surgimento em São Paulo e conta hoje com mais de 726 polos ao longo de todo o Brasil, né? É considerada a maior universidade do país, porque ela conta com mais de meio milhão de alunos, né? Então, tem bastante estudante. E uma das grandes questões que se tem da universidade agora é que está entrando com uma nova campanha. E o Polo de Estrela, que está fazendo a sua inauguração, nós já estamos funcionando, para quem quiser conhecer, na Júlia de Castilhos, ali na região central, 188, sala 5. Nós estamos atuando agora com uma nova campanha, que é um ponto importante, que é a campanha chamada de Metamorfose. Então, a ideia é exatamente poder trazer a educação para os mais distantes rincões que nós temos aqui do nosso Estado, né? E dentro da nossa região, especificamente. Então, o objetivo é poder possibilitar para aquela pessoa que está buscando uma formação, está tentando ter uma nova inserção no mercado de trabalho, a gente sabe que a pandemia derrubou muita gente, e um dos grandes objetivos é exatamente propiciar um ensino de qualidade, né? Com condições especiais para que todos possam ter o seu acesso dentro da universidade, né? Bom, a inauguração, então, é no dia 11. Onde será? Como é que vai funcionar para as pessoas terem acesso nessas informações, aos cursos? Enfim, informações gerais, né? Sobre esses cursos. Bom, para quem quiser entrar em contato direto com o pessoal da nossa consultoria, tem o WhatsApp. É o 519-9756-3727, tá? Ou pode entrar no site da Anhanguera e procurar dentro das nossas unidades, o Polo de Estrela. Ali vai ter todas as informações, né? Nós estamos contando com mais de 70 cursos de graduação, tá? Todos são 100% online, né? O Polo, ele serve exatamente como um ponto de auxílio para o aluno que quiser buscar informação. E também contamos com pós-graduação, né? Lato Senso, ou seja, cursos de especialização. E é um ponto importante porque no curso de especialização nós temos mais de 300 opções, separados em oito grandes áreas, né? Desde a parte de saúde, a parte de educação, a parte de direito, gestão. Então, ele é bem completo e é voltado exatamente para inserção no mercado de trabalho ou para qualificação. Então, é um ponto importante. A inauguração, ela vai estar, então, ocorrendo no dia 11, né? Como já comentado. Vai ser ali na Júlia de Castilhos, na nossa sede, no nosso Polo ali. Quem quiser ir lá nos visitar, saber um pouco mais de informações dos cursos, nós vamos estar abertos desde as 9 horas da manhã, que é o horário de funcionamento. Ficamos até as 5 da tarde. E, se me permite, também, nós estamos com uma campanha promocional agora, dentro desse nosso período de inauguração, né? Nós estamos oferecendo descontos, mais de 50% de desconto nas mensalidades, e nós também estamos com uma modalidade para as graduações, como se chama de cashback. Você faz a sua inscrição, paga a sua matrícula, e o primeiro mês você fica de graça, porque, no momento que você paga o boleto, a instituição está retornando 100% do valor da primeira mensalidade. E aí, nós estamos também com uma campanha, exatamente no dia, agora, entre hoje e amanhã, para quem quiser nos procurar, tá? Nós vamos estar oferecendo bonificação para quem se matricular, indicar um amigo e ele fizer a matrícula, nós vamos estar fazendo um PIX de 50 reais para quem fizer a sua matrícula, e seu amigo que fizer a matrícula também, vamos estar dando essa bonificação. Então, é uma promoção bem interessante, para, exatamente, poder estimular que as pessoas voltem a estudar e voltem a se qualificar. Muitas promoções, né? E você fala, Paulo, que são 70 cursos, todos online, então, a pessoa ser daqui da região, ou ser de outro local também, vai poder fazer o curso, não precisa ser da região, não tem essa necessidade, ou tem alguma aula presencial também, e fale um pouco do carro-chefe, né? Quais são os cursos mais procurados, né? Dentro desses 70, que é uma gama bastante grande, né? Ah, não, com certeza. Tem alguns cursos bem interessantes, tá? Ah, sim, as aulas funcionam assim, são 100% online, então, não há necessidade de vir presencialmente no polo, tá? Existem algumas condições específicas na questão de realização de provas, mas isso pode ser feito agendamento, pode ser condensado os dias de provas, as provas normalmente são feitas no polo, mas nós ainda estamos com uma normativa, né, do Ministério da Saúde, na qual ainda existem algumas restrições da Covid-19, então, a princípio, está tudo ocorrendo de maneira 100% online, tá? Uma outra questão, para quem tem dúvida e pergunta, ah, eu quero fazer o vestibular, eu tenho que ir até o polo? Não, exatamente por essa condição vocês podem escolher, ou ir até o polo para realizar a prova, ou então fazer a prova online, né? Dos cursos, o que eu trago como ponto interessante, dentro dos nossos carros-chefes aqui, nós temos administração, pedagogia, toda a parte de recursos humanos, né, que é bastante procurado, ciências contáveis também, ciências econômicas, e alguns cursos que são diferenciados, que nós não vamos encontrar dentro da região aqui. Nós vamos ter o curso de investigação criminal e perícia, nós temos um curso de criminalística, para graduação específico, voltado para quem vai atuar nessa área policial, ou na área do direito também, que é um outro ponto importante, e nós vamos estar contando, dentro da parte da educação, além do curso de pedagogia, um braço direito da pedagogia. Hoje a gente sabe que existe o processo de caracterização de cuidado com pessoas com necessidades especiais, e nós estamos oferecendo um curso que é totalmente inovador dentro da região, que se chama Educação Especial. São para crianças de 14 a 17 anos, né, voltado exatamente pela Política Nacional de Educação, que é trabalhar com questões de metodologias específicas para crianças que apresentem esse tipo de necessidade especial. Então, ele é voltado para metodologias de poder fazer com que essa criança consiga acompanhar, de maneira distinta, os seus colegas de maneira normal, e dar formação para o professor que vai estar atuando conseguir realmente fazer com que se tenha um desenvolvimento e essa criança tenha uma vida normal, posteriormente, inclusive, tendo uma boa inserção no mercado de trabalho. Já da pós-graduação, tem alguns cursos que são bem interessantes. Nós temos mais de 40 cursos de MBA, voltado para diversas áreas também, desde a parte de gestão, a parte de direito, empreendedorismo é um dos pontos importantes que nós temos, e são algumas dessas grandes características na qual nós vamos apresentar também dentro do Polo. Acho que é importante a gente poder falar da tradição dessa universidade, que já existe no Brasil inteiro. Fala um pouco mais sobre o que representa um diploma da Anhanguera para a pessoa que cursar esses estudos, até porque a pessoa vai ter essa formação também com uma possibilidade mais acessível de ingressar num curso superior, do ponto de vista até financeiro. Ah, com certeza. Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, porque traz dois pontos importantes. O primeiro, apesar de tudo que nós vivemos nos últimos dois anos, eu vou fazer um breve parênteses para poder conceitualizar, nós estamos vivendo com a questão ainda da pandemia, já estamos em uma fase final, graças a Deus, já podendo retomar as atividades normais. Mas uma das coisas que foi muito importante de ser mostrada é que eu consigo ter um ensino de qualidade sendo EAD. Então, foi uma das barreiras que foi quebrada, inclusive para quem trabalha, por exemplo, com questão de reuniões de negócios. Hoje se viu que eu não preciso marcar uma reunião, trazer todo mundo para o escritório, eu posso ter uma boa reunião produtiva de maneira digital, e assim como também dentro do processo da graduação. A Anhanguera, ela conta com mais de 50 anos. E um outro ponto importante, para aqueles que não conhecem, ela possui o conceito máximo em boa parte dos seus cursos, dentro da nota do MEC, entre 4 e 5 em boa parte das suas partes de graduação. Então, ela é extremamente bem conceituada, é muito consolidada. Aqui na região, ela não é tão conhecida, mas São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ela é uma das mais tradicionais universidades. Não é à toa que tem mais de meio milhão de alunos. Então, traz esse ponto forte para a região. E eu acredito que, pela sua excelência, porque nós temos professores todos de grandes centros, e um outro diferencial, todos os professores, eles são atuantes dentro da sua área de trabalho. Então, se eu tenho a parte de administração, eu vou ter grandes administradores que vão ser professores. Para dar um outro exemplo, não é tanto daí do ensino, por exemplo, à distância, mas no curso de medicina, nós temos um dos professores mais conceituados e conhecidos. Trabalhei, inclusive, na rede de televisão da Globo, que é o Jairo Bauer. Então, ele é um dos grandes professores, trabalha na parte de infectologia também, no curso de medicina da Anguera. Então, vocês vejam que são bem capacitados os profissionais, e nós temos uma ideia de trabalho com muita excelência. É exatamente esse o nosso objetivo. Trazer a excelência para a região, um ensino de qualidade, e focado para que o profissional, ao final e ao término, ele tenha 100% de certeza que ele vai apresentar aquele diploma, e que, não só o diploma, mas ele tem total condição de ser o diferencial dentro da empresa dele. Nós estamos conversando com o gestor do polo da Universidade Anguera, o polo que será inaugurado no dia 11 de julho, em Estrela. Conversamos com o Paulo Fala V, né? E, Paulo, em relação a valores, daqui a pouco alguém está nos ouvindo, não tem ideia do quanto custa, em média, assim, a gente sabe que tem muita diferença também de curso, para curso, né? Do tempo do curso e tudo mais. Mas, assim, qual é o valor que a pessoa precisa investir daqui a pouco para começar num curso de administração ou entre esses mais procurados? Tá, no curso de... Entre os mais procurados, tá? Nós vamos ter uma pequena variação entre alguns cursos tecnólogos, tá? E aí eu vou dar três faixas de preços, na qual normalmente são trabalhados. E o grande diferencial, que aí entra exatamente naquela questão que nós estávamos abordando no início da entrevista, que é o plano que eles chamam, né? Para o trabalho de metamorfose, a transformação da pessoa. Então, pegando primeiro o curso que seria um curso mais caro, né? Nós vamos ter alguns cursos aqui voltados, então, para áreas específicas, por exemplo, como gastronomia, que pode ser feito em EAD. É um curso que está custando na faixa de R$442. Aí tu vai dizer, nossa, isso é muito caro. Bom, mas aí nós entramos com esse ponto, tá? Nós temos um chamado Bolsa Incentivo. Esse curso de R$440, ele vai cair para R$239. Essa é a mensalidade. Essa é a mensalidade fixa que ele vai ter. Isso é um outro ponto importante, tá? Na qual a Anhanguera realmente está trabalhando para que tu tenha esse aluno ali e que ele saiba das condições que ele vai pagar. Então, esse preço, existe algumas variações, mas ele não vai sair dentro desse valor. Não é, por exemplo, assim, se é uma promoção por três meses e depois volta ao valor normal. Não. Ele vai ter esse valor até o final do curso. Então, em gastronomia, ele vai investir um valor parecido com esse durante os quatro anos de curso. Pegando alguns outros, por exemplo, desenvolvimento mobile, que trabalha com uma parte de TI, grande inserção no mercado de trabalho. Esse curso, ele está por R$275. Mas, com a Bolsa aplicada, nós conseguimos até 54% de desconto, ele vai pagar R$99 de mensalidade. Então, é muito acessível para que consiga-se ter uma excelente formação. Em cursos, por exemplo, como pedagogia, administração, que são os nossos carros-chefes, são os mais procurados também, o curso, ele está por R$312,90. E nós também aplicamos uma Bolsa Incentivo direto no momento em que é feito o cadastro conosco. E ele está saindo por R$169. E todos eles vão estar com a promoção até agora, o mês de julho, com a questão do cashback. Então, tu faz a tua matrícula, tu só iria pagar em agosto. Em agosto, tu paga a primeira mensalidade e nós devolvemos integralmente. Então, na verdade, tu começa a pagar somente em setembro e vai se manter esse desconto para o restante do curso todo. Muito bem. Paulo Falavena, gestor do Polo da Universidade Ayanguera, que ocorre aqui a inauguração na outra segunda-feira, dia 11 de julho, em Estrela. Deixe ter um contato, para quem está nos lutando, tem muita promoção aí, para quem quiser, de repente, claro, a rede social, mas também um telefone, né, Paulo? Sim. Quem quiser procurar pelo Instagram, o nosso Instagram é ayangueraestrelaead, pode entrar lá e acessar. Já vai ter algumas promoções lá, tem o link de cadastro. Nós estamos trabalhando com pré-cadastro também pelo Instagram. Então, tu pode entrar dizendo eu quero. Então, nós vamos direcionar. Já passo o curso também específico, que daí a rede do pessoal do setor comercial consegue destinar. E, de novo, pelo WhatsApp, né, o 519-9756-3727. Aí pode entrar em contato, que aí nós vamos ter o maior prazer em atender. Quem quiser conhecer o nosso polo, né, prefere, então, conversar pessoalmente conosco. Nós temos, então, a Josiere, que vai estar trabalhando, que é a nossa secretária, e o nosso consultor, o Mikael, que vão estar, então, lá, trabalhando, o horário de funcionamento do polo é das nove ao meio-dia, tá? E das duas às cinco da tarde. Então, é só passar lá também, que nós estamos abertos, sempre prontos para recepcioná-los. Sempre tem um cafezinho passado na hora, né, que faz toda a diferença, principalmente nesse friozinho, né? Valeu, Paulinho. Obrigado pela participação. Eu que agradeço muito. Muito obrigado, gente. E um bom resto de semana para todos. Espero vocês lá. Muito bem. Paulo Falavena falando sobre a Anhanguera, polo universitário, que será inaugurado agora no mês de julho, em estrela. Onze e três, treze graus e seis décimos a temperatura. Vem aí o Independente Notícias e nós já voltamos.